Salve, Santistas! Boletim Santos News na área. O presidente Andrés Rueda comentou ontem, na entrevista coletiva de apresentação do técnico Fábio Carilli, como está o andamento do projeto da Arena Santos. E deu uma boa notícia aos Santistas. O clube e a WTor estão finalizando a parte comercial do projeto da nova Vila Belmiro. A diretoria busca fechar acordo comercial com a construtora. A diretoria se reuniu com executivos da WTorre no mês passado e foram discutidas questões como prazo de concessão, percentual de receitas e outras ações envolvendo o estádio. Participaram da reunião o presidente Andrés Rueda, o vice-presidente José Carlos Oliveira e os membros do CG, o Comitê de Gestão, Dagoberto Oliva, Rafael Leal e Vitor Sion. Da parte da WTorre, participaram os presidentes Luiz Davantel e Cláudio Macedo e Luiz Otávio do Amaral Alves, diretor de novos projetos e negócios. O presidente Andrés Rueda disse na entrevista coletiva desta quinta-feira que o projeto está em andamento e expressou otimismo. Continuamos as reuniões. O projeto da Arena está de pé. Estamos no finalmente da parte comercial, com a carta de interesses com a WTorre. Depois aconselho, assembleia, prefeitura e começar a obra. A Arena terá capacidade para 30 mil pessoas. O projeto foi remodelado em função do aumento dos materiais de construção. Essa é uma questão que impacta diretamente o negócio das construtoras no Brasil. O preço dos insumos disparou. Aumento do cimento, o preço do aço, do alumínio, enfim, e itens essenciais numa obra. O Brasil vive um surto inflacionário e vai estourar o teto da meta neste ano. A inflação está batendo quase dois dígitos. Infelizmente, a volta da inflação com força é uma realidade do país hoje. Mesmo com esse cenário difícil para as construtoras atualmente, o CEO da WTorre, o Luiz Davantel, manifestou otimismo depois da reunião do mês passado. A renovação do memorando reforça nosso compromisso em buscar o melhor modelo de negócio para todas as partes envolvidas do projeto. O clube, a WTorre e o torcedor Santista. Grandes avanços foram feitos e estamos empenhados em entregar um projeto à altura da grandeza dos santos. O presidente Andrés Rueda disse na ocasião, depois da reunião, que entende a ansiedade do torcedor. Tem Santista reclamando as pencas nas redes sociais da demora. Mas o presidente ressaltou que é necessário discutir detalhadamente o projeto, porque se trata de um empreendimento de longo prazo. Andrés Rueda expressou confiança de que, desta vez, finalmente, o sonho do novo estádio vai se transformar realidade. Nós entendemos a ansiedade do torcedor, mas a nova arena é um projeto que impactará a realidade do clube por muitas décadas. Então não podemos ter pressa. Desde janeiro, já conseguimos avançar em muitos pontos importantes. Isso me dá a certeza de que a nova Vila Belmiro sairá do papel. A W Torre é a empresa certa para estar ao nosso lado nesta empreitada, disse o presidente. O presidente está certo em pedir paciência aos torcedores. Nós vemos, até hoje, discussões entre a W Torre e o Palmeiras, referente a camarote, utilização do estádio, percentual de receitas de eventos realizados na arena, pagamento de fornecedores, enfim, uma série de rolos. Então é necessário discutir detalhadamente os projetos para evitar esses problemas no futuro. É isso, Santistas. Uma sexta suave e um bom final de semana a todos. Neste sábado tem a estreia de Fábio Carilli no Peixão. O Santos enfrenta o Bahia, na Vila Belmiro, pela vigésima rodada do Brasileirão. Boa sorte ao Carilli. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos.